Fala turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, pode parecer, mas não é. Sabe aquela parada assim? Parece, mas não é. O que vocês acham que é essa S10 aqui? Vamos ver os entendedores entenderão. Esse aqui praticamente é como se fosse um projetinho, pessoal. Vou mostrar para vocês agora, em detalhes, por que essa S10 está desse jeito. Se você já sabe o que está acontecendo com ela, já deixa nos comentários aí. Vou parar aqui no sol, ó. Fala turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu me chamo Xande e estou muito feliz de trazer esse conteúdo para vocês. Ó, essa aqui é uma S10 LTZ 2.5 4x4, isso aí. Para quem achou que era High Country, não é High Country. O cliente acabou colocando aquele Santo Antônio da High Country, mas não é High Country. Mas ficou show demais, viu? E ela é mais 17,18, com esse 111 mil quilômetros. Então, para você que gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e vai fazer o quê? Vai deixar o nome da sua cidade também, que eu sei que o meu vídeo atinge nível Brasil, principalmente a região do Nordeste lá. Perfeito? S10 Flex 2017-2018, manual chave reserva, revisão de corso estacionário, 4 pneus BF0, 000 no cabelo. Para você que gosta de qualidade, eu te apresento essa S10 aí. Bora para o vídeo. Senhoras e senhores, trago para vocês essa High Country Flex. Não é, pessoal. Realmente não é. Te juro que eu passei aqui na frente da Toyo Grande e eu falei assim, cara, essa aqui é uma High Country bonita, bonita, bonita. Para mim, é uma das caminhões também mais bonitas. Mas essa aqui é uma LTZ, que o cliente acabou colocando o Santo Antônio da High Country. Vamos lá. Sensores de estacionamento. Aqui na parte da frente, a mesma coisa. Eu possuo o IDRL aqui, cromadinho, gravatinho, borboleta, tá bom? Sensores de estacionamento. O ângulo de ataque dela é esse aqui, tá bom? O diferencial dela hoje, ó, tem um... Eu não sei o que é isso aqui não. Mas parece um pouco de gato. Papai, olha isso aqui, a qualidade desses pneus. Acabou de colocar os pneus. Tem muita borracha para se queimar. Pneus de aro 18. 265, 65, 18. Pelo jeito, não pegue em lugar algum. Ó. Maniculatura S10. Aqui, capa do retrovisor cromadinho. Estrivo lateral. Tá bonita essa... Eu ia falar High Country de novo. Tá bonita essa S10 aqui, vem, pessoal. É uma 1718, deixa eu abrir aqui. Dari, quem sabe faz ao vivo, tá bom? Ó. Vamos lá. Aqui, esse S10, como vocês conhecem, eu gosto de mostrar para vocês verem a qualidade do... Da porta, por exemplo. Tá bom? Então, é... A regulagem são manuais. E ela é um bicolor, é um preto com um cinza mais claro. O apoio de braço ali, sem detalhes. Eu vou te mostrar a qualidade, assim como vocês são, pessoal. Uma qualidade para mim também. Eu vou ter vocês como inscritos. PQP. Olha que legal. Lembrando, pessoal. Deixa eu até entrar aqui. Lembrando que, por exemplo, se você quiser comprar um carro desse aqui, eu faço bem rapidão. Mas, quer comprar um carro desse aqui? Vamos fazer igual o pessoal que comprou esse W4 de 56 mil quilômetros. Duvidaram. Duvidaram que ela tinha 56 mil quilômetros. Ninguém mandou... Ninguém mandou sinal. Acabou indo para Londrina. Graças a Deus. Alguém confia no nosso trabalho aí. Tá bom? É... A gente pode fazer videochamada igual eu fiz com o pessoal lá de Londrina, que comprou esse W4, sem ver esse W4. Mandou um sinal na conta, na segunda-feira eu estava vindo buscar. Fechou? Mas a gente faz um trabalho de consultoria. Posso te pegar no aeroporto, pegar na rodoviária, te encontrar na entrada da cidade. Não tem problema. Rack de teto. Parte interna, sem detalhes. Ó. O carro tá zero, zero, zero. Pra você que gosta de qualidade, esse é o carro. O dedo tá bem limpinho. Maniclatura High Country. Cara, de longe você vai passar por High Country, né? Não sei como assim que se fala. Como eu falei, quatro pneus zero. Olha essa pintura dessa roda, cara. Que é show demais. Ela tá com o Santo Antônio. Essa parte de trás aqui, praticamente, eu acho que é tudo da High Country. Inclusive, ela tá até mais alta, ó. Com a impressão minha. Isso daí. Detalhe das lanternas. Mas aqui é LTZ, ó. Ó. Que qualidade, cara. Olha isso, cara. Que qualidade, turma. Tá louco. Olha, tem a borrachinha aqui pra proteger, pra não entrar poeira. Eita, papai. Essa aqui me agradou bastante, viu? Olha. Câmera de ré. Sensora de distancionamento logo ali. Vamos ver o pneu usado. Olha o padrão garagem 067, cara. Trazendo as melhores oportunidades pra você. S10 LTZ Com carroceria de... Ai, calma. Ó, essa aqui ficou legal, cara. E é 4x4 ainda, viu? E é 4x4 ainda. O pneu usado é boa. Interna. Sem detalhes. Ó. Tá um sol do satanás aqui, meu amigo, ó. Campo Grande. Aqui a gente tá na vida principal. Eu gravo vídeo ali também. O pessoal da HB Motors. Acho que não vai dar pra ver contra o sol. Mas esses carros estão disponíveis também lá na minha loja, tá? Na Maranhão, número 95. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ó. Todos os vidros originais. Deixa eu fechar aqui. Vou entrar pra... Vou entrar pra dentro dela. Ó. Fiz automático. Entre os visores com rebatimento. Ah, vou pegar aqui, ó. Olha que sufa. Já na interna da S10 com metade pra trás de High Country. Vamos lá. Deixa eu te ligar aqui. Olha isso. 111 mil quilômetros rodados. Aqui é uma LTZ. Eu acho que é High Country. Me confirma se eu estiver errado. Aqui é marrom. Normalmente é marrom. E tem uns acabamentos. É escrito High Country aqui. E se eu não me engano, ela tem... Ó. Essa aqui já tem. Anticolisão. Se tem anticolisão. Deixa eu ligar esse ar aqui, rapaz. Porque eu já sou fator 90, mas... Aqui você tem todos os comandos do... 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 Do volante, né? Volume. Troca de fase. Aqui é atendimento. É desligar. Anticolisão. Isso aqui eu não lembro como é que serve. Mas... É uma Recalte. Olha o seletor de tração logo aqui. Apoio de braço. Vamos falar de coisa boa. 147,990. Vem pra cá. Me chama no WhatsApp aí pra eu... Te entregar essa Recalte. Ou você vem buscar essa Recalte. Vou te buscar no hotel. Te buscar na entrada da cidade. Você vai na minha loja. Eu vou guiar todos os... Fazer todos os passos pra você adquirir. Porque eu tô vendo. Tô vendendo bastante cabelete. Pra quem é do interior. Em Campo Grande mesmo. Tá meio complicado. É. Isso aí. Você que é de Cidrolândia. Das regiões aqui. Cidrolândia. Dourados. É... Aqui da Uana. Corumbá. Pô. Vendi duas aí pra Cidrolândia. Graças a Deus. Tá vindo carro de outra cidade pra deixar aqui na minha loja. Isso é legal, cara. O trabalho sendo reconhecido. Já falei o preço? 147,9690. Será que vale? Mas ficou legal, cara. Ficou legal esse carro aí. Tá bom? Espero ter mostrado um pouco da qualidade do veículo. Deixa eu ver se tem uma chave em reserva. Isso aí. Aqui. Aqui. Certo. Acho que é isso aí. Tá bom? 147,990. Veículo se encontra em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Maranhão, número 95. É... Vila Célia. Me manda um WhatsApp. Me chama aí pra você fazer esse negócio. Levar essa S10 com carroceria de Raikauter que você vai chamar muita atenção. Você tem o carro topo de linha. Maravilha? Se inscreva no canal. Ative as notificações pra você não ficar de fora de nenhum dos conteúdos. Porque tem vídeo todos os dias. Lembrando que o nosso podcast é toda sexta-feira, às 9 da manhã e ao vivo. Você pode falar comigo lá. Seria muito legal se você falasse. Fechou? Forte abraço e valeu! Tchau, tchau. Tchau.